Bom dia, senador Paim, nome do qual cumprimento todos os membros da mesa, senhoras e senhores. Vou ser bastante objetivo falar um pouco do que foi e do que tem sido a campanha salarial de 2015, que não terminou ainda, falar um pouco das carreiras de Estado, muitas delas que não fecharam acordo ainda com o governo, e depois o caso específico dos médicos peritos previdenciários, que eu conheço relativamente bem, não só pela nossa parceria lá no Fonacat, mas já auditei agências da Previdência e sei de toda a pressão que eles passam, da falta de condições de trabalho, das maiores vicissitudes, das agressões, das pressões para concessão de benefícios, que são muito grandes e, por isso, eles têm que ter, é claro, garantias especiais, como as carreiras de Estado. Não se pode admitir terceirização nessa área, mas vamos começar aí pela campanha salarial. É claro que nós evoluímos em termos de negociações com o governo. De 2003 a 2010, acho que ninguém, em sua consciência, poderia dizer que nós não evoluímos. Foram constituídas mesas de negociação, mal ou bem, nós sentamos para conversar com governo, podemos apresentar nossa pauta, eventualmente não somos respondidos, mas, enfim, faz parte do processo. Então, evoluímos. De 2011 até 2014, deu uma parada nesse processo e nós não percebemos, assim, que houve um grande salto. Pelo contrário, houve uma estagnação em mesas pouco resolutivas e, enfim, história que muitos aqui conhecem. Mas a campanha salarial de 2015, ela começou em março. No dia 20 de março de 2015, o ministro Nelson Barbosa, então ministro do Planejamento, chamou todas as entidades de classe e disse, olha, vamos começar, esses são os parâmetros gerais, esse é o nosso calendário, e no mês seguinte mandou a PLDO para o Congresso, fixando a data de 21 de agosto para que os projetos de lei, fruto das negociações salariais, estivessem tramitando. Pois bem, nós chegamos, viramos o ano, viramos o ano e algumas carreiras ainda não conseguiram fechar acordo. Algumas votaram a primeira proposta do governo, que o governo retirou a proposta no meio do caminho, disse, não, não é mais janeiro, agora é agosto. Ou seja, muitos atropelos injustificáveis, porque lá em março já se sabia que nós estávamos num ano difícil, com a situação fiscal comprometida, que não haveria grandes avanços em termos financeiros financeiros, então já se sabia que o quadro era um quadro difícil e mesmo assim houve uma série de atropelos injustificáveis. Boa parte das carreiras foram fechar acordo em dezembro, em dezembro, quando o governo lá em março disse que o calendário finalizaria no dia 21 de agosto. Ou seja, o governo diz isso, e depois há toda uma série de atropelos e pressões, enfim. Então, eu tenho certeza que é um caso, já estive aqui em audiência com o senador Paim em várias ocasiões, nós precisamos de regras. Primeiro, uma política de pessoal bem definida no Serviço Público Federal, que nós não temos ainda, e dentro dessa política de pessoal, uma política de negociação salarial, que também não temos, com regras de conciliação, de mediação, de arbitragem, que é tudo que nós precisamos para resolver casos como esses, que vão se arrastando, vão se arrastando, e, enfim, ninguém dá a palavra final e quem é penalizado é o cidadão, que depende do benefício, enfim, tem que amargar falta de concessão para suas necessidades, não consegue dar conta das suas necessidades básicas. Então, aliás, nesse caso específico dos médicos-peritos, o governo acabou sendo beneficiado, porque não teve o que desembolsar, parece que são mais de 4 bilhões que ele fez caixa com a greve dos médicos-presidenciários. Também não dá para aceitar esse tipo de coisa. Mas, então, assim, regras, precisamos de regras de negociação salarial. Enquanto nós não tivermos isso, nós vamos ter casos como os médicos-peritos, como o grupo fisco, que até hoje também não conseguiu ter êxito na sua negociação salarial, os delegados e peritos da Polícia Federal, os diplomatas, são todas carreiras que não tiveram ainda a finalização da negociação salarial com o governo, deu início no dia 20 de março de 2015. Queria deixar isso bem pontuado aqui, porque, sem essas regras, nós vamos continuar vivendo situações como essas, até que tenhamos uma legislação que dê conta desse caso. Bom, sobre a questão específica, então, dos peritos médicos-preidenciários, o que que a gente observa nesse caso? Que não só é mais oneroso para o Estado ter gente de fora, né? Como se não tiver uma carreira forte, com garantias e com independência para conceder ou não conceder benefício, esses profissionais vão estar sempre sendo sujeitos a pressões. A pressões de toda a ordem, porque o sujeito que chega ali está convencido do que ele tem direito, mas alguém, eventualmente, vai ter que dizer um não. E tem que ser uma carreira sólida, bem estruturada e com garantias para dizer o não na hora necessária, é claro. Sobre a terceirização, então, ou o que ocorreu por conta lá da 13.185, a delegação para outros profissionais, para o exercício dessas atribuições, nós entendemos que é um absurdo, não poderia estar acontecendo algo dessa natureza. Tem que ter uma carreira forte, sólida e com toda a independência para o exercício dessas funções, certo? E mais, ainda, sobre a complexidade dessa atividade, né? A gente sabe que os casos de bicho de pé, acredito, que sejam uma parcela muito insignificante do volume e do tipo de tarefas que os médicos perigos têm que dar conta. O colega lá, filósofo Han, professor da Universidade de Berlim, estava fazendo uma análise, um livro dele muito legal, que é A Sociedade do Cansaço. E ele diz o seguinte, nós estamos, ele faz uma leitura a partir de categorias patológicas da condição da nossa sociedade pós-moderna, tanto do ponto de vista político como social. Ele diz assim que nós passamos da era bacteriológica, passamos da era viral, hoje nós estamos vivendo a era neuronal. Tanto é que a matéria do Correio Brasilense, agora de domingo, se não me engano, mostrava que mais de 5% da população mundial é cometida depressão, fora todos os outros problemas neuronais. E são difíceis de detectar, são difíceis. O médico tem que se debruçar com esse caso, ele não pode trabalhar sob pressão. Isso que eu quero dizer. Ele tem que ter tempo para analisar o caso, se for o caso de fazer uma consulta mais estendida, ele não pode trabalhar em uma linha de produção. Para isso, é claro, tem que ter todas as garantias que o artigo 247 da Constituição confere às carreiras de Estado. Por fim, então, conclamo aí, temos aqui o nosso Borges, lá da SRT, representantes do governo, nós precisamos encontrar rapidamente uma solução para essa situação. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o líder Rúdio Neymar, presidente do Fórum Nacional Permanente de Carrega do Estado, que vai na mesma linha dos outros painelistas, na busca de uma conciliação, de um entendimento que não permita... Pelo que eu sei, ficou uma greve chamada greve branca ainda, né? Uma volta, mas disposição para negociar do entendimento. Estado de greve, um distensionamento. Isso, isso, um distensionamento. E, pelo que vi, todos aqui falam na busca de um acordo de entendimento que não permita que os trabalhadores, desculpem, eu usei esse termo durante a greve, fiquem no limbo. Queremos não, eles ficam ali, né? E como é que tem aquela frase entre o mar e o rochedo? A ostra que acaba pagando a conta. E não é bom para ninguém. Não é bom para o espírito, não é bom para o governo, naturalmente, que tem todo um desgaste, além do desgaste, esse desconforto, né? Até pela quase denúncia, não digo denúncia, que o Rúdio Neymar faz, quando ele diz que houve uma economia de quase 5 bi, né? Na verdade, não é bom para ninguém. Então, o governo, acho que nem o governo gostaria de estar numa situação como essa, né? Mas você faz e é um dado, é um número que está na mesa e tem que ser colocado. E que, naturalmente, por isso que eu fiz questão, que, em cada mesa, o representante do governo fale depois que as questões foram colocadas. Mas vamos agora, com satisfação, à doutora Thais Riedel. A doutora Thais Riedel é presidente da Comissão de Segurança Social da UAB e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que estará também aqui amanhã no debate sobre previdência e precarização do trabalho que inicia amanhã às 9 horas, com a presença também das centrais sindicais e especialistas no tema. Por favor, doutora Thais. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao senador Paulo Paim pela oportunidade e o convite para o debate, esse tema tão importante. Nós, da UAB, estamos muito atentos a todas essas questões que envolvem direitos de inúmeras pessoas, assim como o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é uma entidade que procura aprofundar, estudar esses debates de tamanha relevância para o país. Não falarei de números, mas um pouquinho do que está por trás dos números. Acho que a minha tônica tem que ser um pouco mais em relação à questão dos direitos e a da sociedade. E esse tema greve dos peritos, ela tem um contorno diferenciado porque é uma ponta de um iceberg. Por quê? Porque há todo um sistema, que é o sistema previdenciário, na verdade, um sistema de seguridade social, que depende desse ato, perícia. O que acontece? A nossa Constituição, e eu acho que, nesse ponto, esse tema envolve dois direitos fundamentais, saúde e trabalho. Então, a Constituição garante saúde para todos, artigo 196, e dever do Estado em dar saúde. E, por outro lado, existe todo o sistema de seguridade social, que tem como base o primado do trabalho e o objetivo é alcançar o bem-estar e a justiça social. Quem vai ser o instrumento para alcançar isso? O sistema de seguridade social. Saúde para todos, para que todos possam estar com saúde para trabalhar. Trabalhando, ele contribui para a Previdência, para ser prevenido o quê? Dos riscos sociais. E aqueles que não têm condição de contribuir à assistência para os hipossuficientes. Então, neste modelo constitucional, na ótica previdenciária, existem certos benefícios previdenciários. Isso aqui não é só auxílio-doença. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente para identificar se há sequelas, não é? O próprio benefício de prestação continuada, quando é o caso de um deficiente, para identificar ou não se há incapacidade para o trabalho. Num caso de pensão, também requerida para um deficiente, não é? Então, são inúmeros benefícios que dependem dessa perícia para a identificação ou não da contingência. Aqui, especificamente, há incapacidade para o trabalho. Então, o direito previdenciário vem fazer o quê? Olha, quando não houver a capacidade do trabalho, eu, Estado, irei trazer um benefício para que você não passe por um estado de necessidade. E a perícia é a linguagem que o direito reconhece para identificar se há ou não essa incapacidade. Então, é o momento em que o mundo jurídico se utiliza da medicina para identificar ou não aquela situação jurídica. Pois bem, então, nessa proteção da sociedade contra os riscos sociais, então, existem inúmeros riscos, qualquer pessoa pode ter um acidente no trabalho, pode ter uma doença, e desses riscos, uma vez ocorrendo a contingência, há, então, a prestação. E aí, no direito previdenciário, a gente fala que existem danos reais e danos presumidos. Então, por exemplo, uma aposentadoria por idade, o sistema presume que a pessoa com idade X vai estar incapacitada para o trabalho. Ela não tem que passar por uma perícia. Mas, em outras situações, o dano é real. Ou seja, ele necessita da perícia para identificar se há ou não essa incapacidade para o trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo o sistema previdenciário, hoje, é modelado no sentido de se verificar em certos benefícios se há ou não há essa incapacidade. E aí, a perícia é essencial. E quando essa perícia não é feita, ou não é bem feita, quem tem ali seus direitos violados, e a gente está falando de princípio da dignidade da pessoa humana, é a própria população. Então, esse direito à saúde, que é um direito fundamental, então, na falta de saúde, o Estado deve proteger a população dos riscos, o risco doença. Então, gostaria de pontuar, primeiramente, que a falta da perícia afeta todo o sistema. Então, aqui não é questão só de greve ou não greve, é do sistema como um todo que, hoje, tem como um dos pilares a perícia. Então, por um lado, os peritos devem ter condições adequadas de trabalho, e a população tem o direito de exigir uma prestação de serviço adequada. Não tem condições de uma pessoa doente esperar 89 dias para uma perícia. Então, tem que ter uma boa vontade do governo de ver que essa greve, especificamente, gera todos esses reflexos. Então, o diálogo, o bom senso, deve prevalecer no sentido de que este serviço seja bem prestado, porque a doença e a morte não esperam. Elas acontecem todos os dias. Eu conheço situações, nós, evidentemente, advogados, trabalhamos com pessoas nessa situação. Uma pessoa com cardiopatia grave, qualquer hora, pode bater as botas, esperando a perícia. E aí, o que acontece? Que aí é uma questão da gente entender todo o sistema. Se não há um processo administrativo eficiente no âmbito do INSS, isso, inevitavelmente, vai parar na justiça. E aqui, o tempo corre contra o segurado, para ele não é bom. E, às vezes, o sistema paga até mais caro. Então, há uma efetiva violação do princípio da dignidade da pessoa humana nessa situação. E a via judicial acaba sendo a única saída, o que vem trazer outros problemas, porque nós sabemos que a via judicial estava arrotada de processos, o tempo também vai correr contra, não é? E, então, no final das contas, o sistema como um todo fica deficiente. Então, deve ser dada total prioridade nessa resolução, nessa greve. Porque a população doente é que está passando por extremas necessidades, morrendo, muitas vezes. De modo que o direito fundamental do cidadão, da saúde e do trabalho, que é o que dignifica a pessoa, está sendo extremamente violado. Então, lógico que na reforma, inclusive, vieram novas propostas. Ah, agora, então, quando não tiver perito, vamos fazer convênios com outros médicos. Será que isso simplesmente resolve? Não. Porque, primeiro, há uma falta de médicos. O Brasil é um continente. Tinha que ter muito mais peritos. Peritos compromissados. E, daí, quando a gente tem a carreira pública, tem essa possibilidade de trazer servidores trabalhando por essa causa pública, não é? Então, eu digo, será que isso é a solução? Não. A solução é muito mais ampla. Ela passa, primeiramente, pela prevenção do risco. Doença. Os países desenvolvidos, eles trabalham muito na prevenção do acidente do trabalho. Então, mais fiscalização nas empresas para que o acidente não ocorra. Porque, quando não há prevenção, ocorre o acidente e isso gera os devidos benefícios. Ou auxílio-doença, aposentadoria e prevenção e a pensão por morte. Então, trabalhar, investir na prevenção do risco, que é até mais barato para o governo isso, com fiscalização. Dentro das agências, fiscalização também em relação a esses direitos dos segurados. Uma total prioridade na resolução desses conflitos. E, assim, quando o risco ocorrer, porque ele acontece, inevitalmente, por mais que a gente previna, às vezes acontece o risco, que haja um tratamento digno, pré-segurado. Porque ele já está doente. E aí, além da doença física, tem a questão psicológica. E que, se ele não tinha a questão psicológica, ele vai passar a ter a psicológica. Porque só dele pensar que ele vai ter que esperar tantos meses para ter, e vai voltar a trabalhar, isso gera outras doenças. Então, eu concluo, nessa ótica, talvez um pouco mais jurídica, humana, mas para mostrar que a questão é muito séria e envolve ali milhares e milhões ali, tanto de recursos quanto também de vidas. E é nesse sentido que eu peço, e a UAB está à disposição, se precisar intermediar, se precisar ajudar de alguma forma no diálogo, que a gente chegue a uma análise aprofundada dessa questão, e não só a questão da greve ou não greve, mas do sistema como um todo, da qual a perícia é fundamental. Obrigada. 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 Obrigado.